Que eu faça a vontade do povo ou do pastor que prega. Mas graças a Deus aqui nós não temos tido esse problema. Tem sido harmonioso, não é, pastor Gil? Deus é bom. Obrigado, irmão. O texto sagrado diz assim. Clamei ao Senhor com a minha voz. E Deus... Clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou-se para mim os seus ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. E minha alma se recusava em receber consolo. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava o meu espírito e desfalecia. Sustentaste os meus olhos vacilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava o dia dos anos das antiguidades os melhores anos dos tempos passados. De noite chamei a lembrança do meu cântico. Meditei no meu coração. E o meu espírito me investigou. Somente até aqui. Podem tomar assento, meus irmãos. Em nome dos segundos exércitos. Pronto. Assoviada pentecostal aí. Meus irmãos. Hoje. Um dia histórico para o nosso Brasil. Alegrias para um. Um tanto. Tristeza para outro. Para uma metade. Para outra metade. De fato. Eu não sei ainda o resultado das eleições. Mas. Esse retorno aqui. Vamos virar esse retorninho aqui do pastor Gil para lá. Viu? Aqui. Pode deixar ele aí pastor. Que agora não vai dar muito. Isso. Pode deixar ele aí para dar um pouquinho de sustentação. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado. Com a morte do rei Uzias. Uzias. Era um homem que tecnicamente ia fazer muita falta para o povo de Israel. Israel. Uma nação que estava experimentando um avivamento de Deus muito soberano. Através do governo de Uzias. Profeta. Um homem que atraiu a presença de Deus para o seu governo. E foi encantadora a manifestação durante o período em que ele reinava. Foi extremamente delicioso o mover de Deus. O rei Uzias vem a falecer. Subitamente. Israel perde o seu líder. E era natural que para um povo que perdeu alguém que amava. E que representava tudo aquilo que eles sonhavam e experimentaram por anos. A fio. Foi natural que uma certa tristeza reinasse no coração deles com a morte do seu governante. Foi aí que nasceu o ministério de um dos profetas mais preciosos da Bíblia. Que exerceu um papel revelador de falar sobre a vinda de um verbo encarnado. O Messias prometido de Deus. Aqui nasce o profeta chamado de profeta messiânico. O profeta Isaías. Isso quase 900 anos antes da manifestação da graça. Isaías foi diante da nação de Israel e fez a seguinte pergunta no meio do desespero. Quem morreu? E a multidão gritava. O nosso líder. O rei de Israel. E ele perguntava de novo. Eu pergunto mais uma vez. Quem morreu? E eles diziam. O nosso rei morreu. Isaías disse. Ai que alívio no peito. Agora estou completamente aliviado. E o povo disse. Mas por que? Eu achei que quem tinha morrido era o Deus de Israel. O rei pode ter morrido. Mas para a alegria dessa nação. O Deus de Israel permanece vivo para sempre. Independente de quem vai. Ou de quem fica. Há um Deus soberano no trono. Capaz de preencher vazios e lacunas e garantir que as promessas e vitórias na sua vida sejam estabelecidas pelo poder sobrenatural de Deus. Olha para o teu irmão e pensa para o teu irmão e pensa para o teu irmão e pensa para ele um sorrisinho. Diga. Tem um sorrisinho aí irmão? Hã? Uma alegriazinha aí irmão? Por favor. Você poderia glorificar porque o Deus de Israel está aqui. E a alegria do Senhor e a alegria do Senhor e a nossa força. Então quem pode aplaudi-lo esta noite aqui. Joga a tua mão e adora. Ai meu Deus. Aleluia. Obrigado pastor Gil por estar aqui. Deus possa te abençoar muito. Muito grato pela sua amizade. Deus abençoe seu compastor. A vitória é nossa. O Hildo. Olha aí ó. O Hildo já está indo. É. Aliás eu acho que a palavra Hildo vem do termo rir né. É. Ou não. Vai Hildo. Vai Hildo. Vai Hildo. Vai Hildo. Essa foi boa. E ganhou do Silvio Santos. Cadê o Silvio? O Silvio Santos está onde? Levantou a mão com medo né Silvio? Calma Silvio. Está tudo bem. Ganhou do Silvio viu meu irmão. Deus abençoe o Paulo. Meu amigo. O João. Está lá atrás. Paulo. Tem uma participação. Muito forte na nossa trajetória ministerial como amigo. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Conheci a Débora muito antes dele. Eu acho uns 15 anos antes do. Não. Tudo isso não. Uns 10 antes do Paulo né. Você casou novinha minha filha. Jesus tem misericórdia. A 23? Ah não. Foi boa. Idade boa. Maravilha. Deus te abençoe viu. Grato a Deus pela vida dos meus irmãos. Irmãos mesmo. De verdade. Grato a Deus pela vida do Hugo que está ali. Sua esposa ontem levou lá para nos recepcionar quando chegamos um bolo fitness né. Daquele que ao invés da barriga ir para frente a barriga vai para trás. Maravilha. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho minha irmã. Todos vocês. Nossos amigos que aqui estão. Né. Difícil citar nomes. Não tem muita facilidade para gravar nomes. Mas eu estou feliz por cada rostinho que eu estou vendo aqui esta noite. E que veio para adorar o Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos. É importante lembrar. Que nós estamos diante. Do livro dos livros. A Bíblia Sagrada. O livro da eternidade. O livro que mostra. Mostra uma história no campo interpessoal. Que é a nossa relação biológica. Sociológica. Aonde nascemos. E vamos aos 80. Aos 90. O que passa disso é câncer e enfado. E aí termina a nossa vida. Como a morte. Mas esse livro. Garante a presença de Deus em todos os dias. Da sua vida aqui. E Deus te coloca. No céu de eternidade. Através da sua fidelidade. E convivência com ele aqui na terra. O mundo terreno. E essa é a razão porque estamos aqui. Para estreitarmos profundo relacionamento com Deus. Amém, meu irmão? E ontem eu falava sobre o Azaf. E eu fiz um comentário histórico sobre o Azaf. Que se eu for fazer um panorâmico sobre o que eu falei. Eu vou demorar muito tempo. Mas eu quero ir direto ao assunto. Porque eu estou diante de um homem. Que conviveu ao lado do maior monarca de todos os tempos. Que era o rei Davi. Foi ungido por ele. E pela equipe do rei. Teve o amparo. O acompanhamento pastoral. Do rei Davi. De todos os seus pastores. Que cuidavam do campo espiritual. Do trono. Do palácio. De todo o país de Israel. E Azaf foi muito bem cuidado. A sua vocação. Foi tecnicamente ampliada. Amadurecida. Para exercer de fato o ministério maduro. Eficaz. Convincente. O ministério que pudesse solidificar a vida de pessoas. De reinos. De palestras. De concertos musicais. Por onde Davi passava. Aliás, por onde Azaf passava. Era o braço direito do rei Davi. Quando Davi não podia ir. Azaf representava. Quando Davi não podia cantar. Azaf representava. Azaf teve a oportunidade de escrever 25 canções. Davi 75. Mais as 25 de Azaf. Depois mais uma quantidade dos filhos de Coré. Os demais de autores desconhecidos. Que não foram. Tiveram seus nomes. Seus nomes divulgados aqui. No cano sagrado. Moisés. E também teve dois. E enfim concluiu o cano sagrado dos salvos. E ao todo 150 canções. Mas Azaf foi responsável por pelo menos 25% das canções que foram compostas e fazem parte do cano sagrado. E o salmo 77. É mais um dos salmos que Azaf compôs. No entanto, as lutas e adversidades da vida, sendo sustentada pelo seu orgulho, que atraiu o fracasso para sua vida, fez com que Azaf se distanciasse de Deus e se aproximasse do seu ego, do seu eu, da sua arrogância, da sua prepotência, o sabe tudo, pode tudo, eu tenho tudo. E ele percebeu que durante um tempo ele poderia receber aplausos da multidão, sem transferir algum tipo de honras para Davi ou glórias para Deus. E lá na frente isso fez com que uma tristeza muito forte lhe abatesse. Essa tristeza entrou no coração de Azaf. E ele perde as forças espirituais. Quando ele perde a sua força espiritual, o seu físico também se debilita. Quando o seu físico se debilita, ele se torna doente. Mas a autodepreciação tomou conta da sua vida e ele contrai uma depressão profunda. E a depressão do salmista é tão profunda, é tão terrível e é tão triste, que Azaf não encontrava uma porta de entrada para a restauração da sua trajetória espiritual. E é isso que nós vamos ver aqui nesse salmo. A primeira coisa que Azaf diz aqui nessa canção, e eu não quero dividir por tópicos, eu quero ser expositivo no versículo por versículo para a gente entender um pouco da história. A primeira questão que Azaf faz questão de mostrar é que ele tinha uma voz. Diga Azaf, tinha uma voz. Eu vou contar até dois, até três, você diz, Oi, um, dois, três. De novo, um, dois, três. Admirado, olha para o teu irmão e diga, Engraçado, você também tem uma voz. Azaf diz, clamei a Deus com a minha voz. Parece ser em redundante a expressão do Levita. Como que ele clamaria o que ele gritaria, se não fora através da voz. E ele repete o termo por duas vezes. Olha aí, clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz. Por que que Davi, por que que Azaf fez questão de dizer que tinha uma voz? Porque na verdade, gente, quem tem uma voz, não tem uma voz. Quem tem uma voz, tem uma arma. Porque a sua voz é uma arma para o bem ou para o mal. É uma das maiores ferramentas que você tem, é a sua voz. E você sabe aonde é que a sua voz já te colocou e da onde é que a sua voz já te tirou nos anos de vivências na Terra. Quantas vezes você diz, se eu tivesse ficado calado? Hum, ah, se eu tivesse... Mas é que na verdade é o seguinte, mexeu, levou. Bateu, levou. Entendeu? Eu sou crente, mas não sou palhaço. Eu sou crente, mas não sou isso. E aliás, eu sou nordestino. E não sei o quê. O meu sangue é disso. O meu sangue é daquilo. Essa é a razão pela qual há uma explosão. E hoje, existem muitas pessoas arrependidas porque explodiu na hora errada. O sol, a sua arma, no momento errado, no momento impróprio. Quem teve o melhor médio agudo do planeta Terra, na minha concepção, Whitney Houston, não é ela que cantava We'll always love you. O maior médio agudo que o mundo já viu. Uma arma e uma ferramenta que fora utilizada de forma errada. E vou dizer uma coisa para você, amigão. Deus não se impressiona com pessoas. Se a voz é boa ou se a voz é ruim. Se voz fosse uma coisa tão importante a ponto de mandar no pedaço, Lombardi não tinha morrido? Deus poderia ter aproveitado a voz de Lombardi, pelo menos até os 95 anos de idade. Mas Deus não se impressiona com a minha e nem com a sua voz. Você pode ter uma voz de Itaquara rachada, mas se você falar no nome de Deus ou no nome de Jesus, a sua ferramenta vai cortar de todos os lados. A sua espada vai cortar para a direita e vai cortar para a esquerda. É uma ferramenta que você precisa utilizar do jeito certo. E aqui, a tristeza de Azaf era tão forte que a sua ferramenta foi ignorada pelo seu sentimento de angústia. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Dá uma olhada. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. E aí ele fala de uma outra coisa. E a minha mão se estendeu de noite e não se cansava. Segunda ferramenta. Faz assim com a sua mão. Quem tem uma mão, não tem uma mão. Quem tem uma mão, tem uma ferramenta. Porque a mão é uma segunda ferramenta de vital importância na vida do homem. Voz e mão. Voz e mão. A Bíblia diz que ele gritava e a sua mão gesticulava de noite e de dia. Qual a importância de uma mão? Com a mão você constrói. Com a mão você destrói. Com a mão você pode errar. Com a mão você pode acertar. Com a sua mão, você pode escrever. Com a sua mão, você pode tirar a vida de alguém. Como você pode livrar a vida de alguém. Uma ferramenta de vital importância que Azaf, no meio do seu desespero, ele faz questão de dizer que tinha. Mas que agora, aparenta não ter muito sentido. porque ele dizia, eu levanto a minha voz e durante a noite a minha mão gesticula sem parar mais o meu interior. Ainda assim, com a minha voz afinada de levita. Com a minha voz respeitada no cenário musical de todo o mundo antigo. e com a minha mão poderosa para escrever e compor cânticos, terrelins e poemas, ainda assim, a minha alma se recusa em receber consolo. É uma luta externa verso interno. É uma luta entre o mundo psicológico, o interno e o externo. É uma guerra entre a carne e a sua alma e o seu espírito. É você dizendo, eu posso! E de repente ecoa dentro de você uma voz que diz, pode não? Não, pode não. Tá, mas eu orei agora há pouco, eu andei dentro da minha casa, eu levantei a minha mão, eu estendi a minha mão, eu falei línguas estranhas, eu guerrinhei, eu machete, eu senti uma glória. E quando eu terminei de orar, brotou dentro de mim uma voz que disse, pode gritar, vai morrer igual. E se tu morre, mortal, mortal, mortal. Hã? Hã? O que foi? Não, não, uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. E a sua alma, recusando, o que você fez, o que você falou, é a sua alma, dizendo, que com a fraqueza que você está, você não tem domínio sobre o seu interior. É uma guerra introspectiva. Quantas pessoas que vivem isso todos os dias, dizendo, Deus, eu vou vencer, eu estou dizendo que eu vou vencer, eu estou dizendo que eu vou vencer, e uma voz ecoa e diz, não vai. Consciente versus subconsciente. É a voz da consciência disputando batalha com o seu inconsciente, aquilo que está dentro de você. Azaf estava assim. Agora, dá uma olhada à revelação do profeta. Escuta isso. versículo de número 3. Olha só. O que é comum? Você se lembrar de Deus, orar e sentir paz, ou você clamar, estreitar relacionamento com Deus e sentir angústia? O que é normal? Você buscar a Deus e sentir alívio, ou buscar a Deus e sentir desespero? O que é comum? Hã? Buscar a Deus e sentir? Buscar a Deus e sentir? Só que o Azaf diz, lembro-me de Deus e fico perturbado. Quando ele se lembrava de Deus nas suas orações, ao invés de sentir paz, ele se entristencia. pertencia. Por quê? Qual era o seu sentimento? O sentimento de alguém que já pôde tanto e agora não pôde nada, que já fez tanto e agora não faz nada, que sentiu tanto e agora não sente nada. E quando passava pela mente dele a possibilidade de que ele já cantou e Jesus curou milhares de pessoas, quando passa pela sua cabeça que ele pregou e pessoas foram restauradas e agora nada acontece quando ele abre a sua boca, ele se angustia e começa a sofrer acusações do seu interior. Mentiroso. Fornicador. Quer ser vitorioso? Seu fornicador. Mentiroso. Está começando a mulher do próximo. Você viu o que você fez? Dá uma olhada. Ei, encheu o caneco ontem à noite. Ei, dá uma olhada na tua vida, na tua história. Ei, você não pode. E aí ele se perturbava. Porque tentava encontrar em algum momento da sua vida forças para retornar. Mas no versículo de número quatro, ele escreve assim, sustentaste os meus olhos vacilantes. E olha só, estou tão perturbado que não posso falar. Pastor, não me entendi. Eu vou traduzir. O pecado é a única arma do diabo para calar a sua voz. O pecado tem o poder de jogar você contra a parede e falar cala a boca você mentiu. Fecha a tua boca você não vai a lugar nenhum. Ele diz, eu estou tão perturbado que não posso falar. A sua vida de pecado o impediu de abrir a sua boca e cantar e adorar e buscar a presença de Deus. E aí ele diz assim, olha o versículo cinco, olha aqui, considerava os dias passados os melhores dias da minha vida. Ele se lembrou da unção, ele se lembrou da primeira canção, ele se lembrou da primeira oportunidade, ele se lembrou do primeiro amor. Irmãozinho, só mais um pouquinho de retorno aqui se você puder para mim, que eu estou só vindo à frente. E aí, aí chegou, obrigado. E aí, irmão, ele começou a olhar para a vida atrás e dizer, meu Deus, quando eu me converti, eu subia do monte, descia do monte, eu ia para a montanha, saía da montanha, olha irmão, eu chegava em casa quatro horas da manhã e se alguém ligasse duas horas depois e dissesse, ei, a oração vai continuar só que agora num outro local. Irmão, eu ficava sem dormir, o primeiro amor me levava a buscar a presença do eterno Deus, para mim não tinha tempo ruim, a glória de Deus é o que era importante na minha história. Ele começou a se lembrar do tempo em que o primeiro amor o levantou e fez com que ele sobrepujasse diante das adversidades da vida. Começou a se lembrar da época em que ele buscava e adorava e ele disse, poxa vida, os tempos antigos eram melhores. se lembrar do passado para julgar o seu presente é um sinal de que de fato você está vivendo uma vida de fracasso. O presente nunca poderá ser melhor, pior do que o seu passado. Quando o seu presente se tornar pior do que o seu passado, você é um derrotado por excelência. A Bíblia diz diminuir na graça e no conhecimento ou a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. A sua relação com Deus, meu irmão, é uma relação crescente. O estreitar de relacionamento entre você e Deus precisa ser crescente, irmão. Nunca pare de crescer, ainda que seja um pouquinho assim por dia. Mas você precisa crescer um pouquinho por dia. Ainda que seja o mínimo, mas o mínimo precisa ser maior do que o do dia anterior. Crescimento, estreitar de relação com Deus. A Zap é um exemplo clássico de uma vida de alguém que experimentou a graça do céu, viveu o melhor dessa terra, recebeu os aplausos. Se viu Tales Roberto, irmão, na minha opinião, fazendo uma avaliação técnica do seu conteúdo vocal, o cantor Tales é um dos melhores cantores que esse Brasil tem. mas ele não deixou o povo dizer isso. Ele foi na mídia e disse, eu sou um cantor acima da média. Se juntar Fernandinho, se juntar Anderson Freire, se juntar Inibar, se juntar todo mundo, eu ensaco todo mundo no bolso e não sobra ninguém. aí, aí o senhor disse, é? Hum, então você é maior. Olha aí, um querendo se parecer com o anjo de luz, um humano querendo roubar a minha glória na terra, a minha graça na terra. Deus retirou-se dele a sua glória e colocou-lhe na geladeira até os dias de hoje. para um camarada que cantava para as multidões, 100, 150 mil pessoas. Hoje, canta nas igrejas para 500, para 600. O cachê de 50 mil caiu para 3, caiu para 5 e caiu para 4. E quando é que isso vai se restabelecer? O dia que ele reconhecer que o problema não é dos outros, o problema é dele. A igreja está cheia de pessoas tentando colocar o fracasso, tentando colocar culpa no fracasso dos outros, colocar culpa do seu fracasso nos outros. A Covid-19, por exemplo, gente, a Covid-19 foi terrível, hein? Quando alguém pegava a Covid, começava uma investigação para saber quem levou. lembra? Santa Teresinha de Itaipu, quando o primeiro homem teve Covid, ele quase foi excomungado da sociedade porque ele foi em um supermercado sem saber que tinha o parasita. O tempo passou e 90% da população teve Covid-19. começava uma investigação para saber quem matou quem e não um julgamento de assassinato de pessoas. Olha, você viu que foi depois que aquele irmão passou aqui que teve Covid? Irmão, você viu? Rapaz, você viu aquele pregador que pregou aqui? Você viu como é que ele orou? Aquilo foi saliva que voou para todo lado. Irmão, aquele camarada deve ter contagiado uns 30 na igreja. Se morrer, a culpa é dele. É dele. Foi ele. Tenho certeza que foi ele. As coisas acontecem e a gente está tentando colocar a culpa em alguém por causa da perda de um bem, de um ente querido, de uma empresa, de um trabalho, de uma família. Enfim, nós estamos sempre tentando colocar os nossos problemas no ombro dos outros. E era exatamente o que Asap fez. Ele caiu porque foi arrogante. Ele desceu porque não reconheceu a glória de Deus no auge da sua vida, do seu ministério como adorador. Queremos ver resultados na nossa vida espiritual, familiar, empresarial, mas não queremos nos submeter a regras, as normas, a constituição de Deus que é a sua palavra. Não queremos liberar o perdão. E Asap demorou bastante, mas reconheceu que o motivo do seu fracasso foi culpa dele próprio. Ele cavou um buraco e caiu dentro. Vamos entender o texto? Versículo 6. depois de tanto gritar e clamar e sofrer e dizer estou morrendo de fato. Versículo 6. De noite chamei a lembrança da minha chamada. A lembrança do meu cântico. E quando ele disse chamei a lembrança do meu cântico, meditei no meu coração e o meu espírito me investigou. É você investigando você mesmo ao invés de ficar caçando culpados ao seu terredor, no seu ciclo de amigos, familiar. quando ele disse peraí, peraí, eu fui profeta, eu peguei, eu cantei, eu louvei, eu escrevi salvos, eu fui cheio da glória. Peraí, alguma coisa deve estar errada. Ele começou a meditar no coração dele e o espírito do Senhor, o Espírito Santo começou a usar o seu próprio espírito para uma investigação. Azalf, agora que você quer saber o que de fato aconteceu, senta aí que eu vou te falar uma coisa. Lembra aquele dia? Que dia? Ué, aquele dia que você subiu no altar em Jerusalém e disse que você era um cantor acima da média? É, eu me lembro. Pois é, você errou. Ali eu me entristeci demais. Hã? Sabe aquele dia que você trocou uma grande multidão por uma pequena multidão? Ou seja, você mudou a sua agenda por causa de número de pessoas? Porque o suário ecoado reverberá dos aplausos seriam maiores? Eu me lembro. Eu não gostei. Você não foi justo. você abandonou a agenda que tinha pouca gente e substituiu por uma agenda que tinha milhares de pessoas. Você foi desonesto. Eu não gostei. Eu descobri que você está atrás de glória. Mas eu tenho uma coisa para te falar. E o que é? se você se arrepender do seu crime espiritual, do seu pecado, e você retornar, a nossa aliança está em pé. Seja bem-vindo ao trono. Seja bem-vindo ao altar. Seja bem-vindo a composições de salmos. Seja bem-vindo à manifestação da minha glória. Seja bem-vindo ao poder social. Seja bem-vindo à aquisição de bens materiais. Seja bem-vindo à bênção familiar. Seja bem-vindo à restauração do casamento. Seja bem-vindo. Mas você precisa se arrepender. Pessoal, eu conversava com o Gil agora, tá? E falando sobre os avivamentos passados. uma igreja cheia de gente e fazia de Deus. Nos anos antigos, uma igreja às vezes fazia de pessoas, mas cheia de Deus. Você sabe qual que é o nosso maior problema? Nos cansamos, nos fadigamos, nos enraivamos, porque estamos buscando resultados e não exercer fidelidade nas nossas ações. Nós estamos mais atrás de resultado matemático, aritmético, do que ser fiel em fazer a vontade de Deus aquilo que é certo. Flávio José, respondendo uma pergunta de algumas pessoas que questionavam o crescimento da igreja, perguntou para ele assim, por que que a igreja deixou de crescer? Ele disse, a igreja deixou de crescer porque Deus deixou de salvar. o cara disse, eu não entendi, a igreja deixou, Deus deixou de salvar, mas eu não deixei de pregar. O meu papel é levar o evangelho até a mente, o do Espírito Santo é de transferir a mensagem pregada da mente para o coração. não queira encontrar culpados. O poder da salvação não é teu, o poder da salvação é de Deus, o seu papel é pregar, não importa quem vai ser salvo, não importa quem vai entender a sua mensagem. nós estamos vivendo dias em que o evangelho tornou-se um evangelho de facilidades. Saiu um pessoal da nossa igreja e foi para Santa Catarina de mudança, chegou lá e depois me ligou depois de um culto numa igreja com mais de mil pessoas. pastor eu queria fazer uma pergunta para o senhor eu disse fala lá irmã e ela disse eu fui numa igreja hoje pastor e o pastor disse que todo mundo podia tomar a ceia inclusive os que não são crentes que não são batizados visitantes pessoas que estavam lá e eu vi pessoas até embriagadas pessoas que fumaram na porta da igreja que tomaram a ceia e foram servidos lá fora e aquilo deu um nó na minha cabeça eu queria saber do senhor se está certo ou está errado existem muitas igrejas vivendo um catolicismo sem cruz sem imagens de escultura mas vivendo um catolicismo romano olha pra mim aqui irmão pelo amor de deus ninguém é melhor do que ninguém mas nós precisamos fazer aquilo que é certo se quisermos os resultados espirituais certos jussara é uma cidade pertinho daqui quando você eu estive lá semana retrasada pregando em um congresso de irmãs da igreja presbiteriana renovada estava com a minha esposa lá quando você passa jussara mais ou menos uns 5 6 quilômetros à esquerda sentido do Maringá você vai ver uma empresa de eucalipto tratado tem lá ou não tem quem já viu muita gente já viu pois é alguns anos o dono daquela empresa me procurou você pode passar agora indo lá pra Maringá e falar que você teve aqui numa reunião com o pastor Anderson Marcelino eu estive na casa dele jantando há um mês atrás aquele homem comprou aquela empresa há uns anos atrás a empresa não prosperava como ele tinha investido tudo o que ele tinha num projeto pequeno mas era tudo o que ele tinha ele teve que sair da cidade de Jussara e se mudar pra lá pra uma casinha pequena que tinha uma casa antiga de tijolinho à vista janela de madeira mas ele se mudou pra lá com a esposa dele à noite ele o diabo entrava dentro de casa em forma de fumaça e botava todo mundo pra correr e coteava eles com chicote na mão de levantar vergão no lombo a esposa dele entrou em desespero dizendo que não queria mais ir à empresa um mês depois que eles compraram eu estive pregando lá e o pastor compartilhou comigo e nós estivemos na empresa numa tarde tem um matinho na entrada tem um matinho uma mata virgem bem na entrada da empresa você vai ver lá como é que é e aí eu fui entrando por aquele mato pelo corredor e o senhor começou a me passar o quadro e por que que eles estavam vivendo aquela situação o que tinha acontecido ali há anos atrás e Deus foi me passando mas eu fui ficando quieto calado pegamos na casa eu disse como é que é meu flor quando você entra dentro da casa pode ser qualquer horário e você fica no escuro aí ele vem foi então fechou entrei dentro da casa eles ficaram pro lado de fora fechei todas as janelas só dava pra ver uma frestinha de luz do raio do sol embaixo e eu fiquei lá encostado numa parede olhando e daqui a pouco eu vi quando a fumaça escura começou a entrar por debaixo da porta como se fosse alguém queimando um tecido cheio de óleo que já era muita fumaça no canto da porta e foi entrando aquela fumaça preta do lado de fora pra dentro e foi subindo e foi incendiando a sala onde eu estava aí eu disse ei satanás você chegou aí a lâmpada que estava em cima da minha cabeça com uma luz apagada fez e os cacos caíram em cima de mim eu batia os cacos e disse ei satanás vem que eu estou pronto aí a lâmpada da cozinha e cada grito que eu dava era uma lâmpada que explodia não ficou uma todas estouraram até a do banheiro quando as lâmpadas estouraram eu pude ver que as lâmpadas foram atacadas porque o diabo não conseguia tocar em mim então tocava nas lâmpadas tocava nelas porque não conseguia tocar em mim mas quando não tinha mais aonde tocar aí era eu e o diabo frente a frente aí a conversa foi essa não ser outra satanás eu lamento mas o seu tempo aqui terminou do mesmo jeito que você entrou você vai sair de uma vez por todas e outra coisa pega aquelas três ossadas que estão lá no mato que foram sepultadas aqui e que morreram assassinadas dentro dessa propriedade estão sepultadas lá no mato há mais de trinta e cinco anos atrás você vai pegar as ossadas e vai carregar contigo e vai levar embora sai começou a clarear a sala e aí entrou debaixo da porta do mesmo foi pra debaixo da porta do jeito que entrou e saiu pela luz do sol e desapareceu a casa foi reformada a irmã está morando lá a empresa prosperou a maldição foi quebrada o Deus que está aqui esta noite prevaleceu a vitória foi constituída o inferno foi envergonhado pastor Gil é esse evangelho que vai intimidar satanás e seus anjos o asaf sabia do resultado do seu trabalho quando cantava adorava buscava a Deus ele sabia e essa foi a razão porque tamanha depressão tomou conta da sua vida irmão eu faço questão de que uma hora dessa passa lá pra fazer um orçamento de alguns eucaliptos tratados que hoje a empresa é muito grande cresceu demais expandiu demais e peça pra eles te contar essa história vai lá conhecer a casinha o cenário o palco onde o diabo teve que bater em retirada de uma vez por todas talvez não seja uma fumaça talvez não seja uma lâmpada estourada mas talvez sejam outras coisas que estão impedindo você de crescer de prosseguir e dar continuidade algemas precisam cair nadeados precisam ser quebrados correntes precisam ser quebradas mas não vai haver milagres na sua vida se não houver arrependimento irmão eu lamento mas eu não vou poder cooperar com você se no seu coração não houver arrependimento se você dar sequência a essa vida pregressa a esse comportamento pejorativo ainda que por mais sociável que ele seja por mais enganador que seja ainda que por mais escondido que seja se você não abre mão desses segredos destrutivos que estão reinando dentro do teu coração não tem como Deus rasgar o céu sobre a tua história saia daqui hoje como guerreiro de Deus como soldado de Deus você vai ser colocado à prova muitas vezes a mãe da Débora estava comigo num avião da companhia Puma de Aviação aqueles aviõezinhos pequenos numa noite de tempestade no coração do Amazonas Aulindo uma mulher muito calma uma mulher de muita fé a sogra do Paulo e nós estávamos voltando embora de Itaituba no Pará e pegamos uma tempestade terrível no coração do Amazonas em um avião com 50 passageiros a turbulência foi tão forte que não ficou uma gaveta sem abrir os sinais luminosos acenderam e você só ouvia tu 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 e gente gritando e as pessoas que gritavam eram pessoas de lá e a maioria delas fardadas porque faziam parte do exército daquela região pessoas que estavam acostumadas a voar lá e aí eu estava numa poltrona sozinho que era duas poltronas de um lado e outra do outro eu grudei numa poltrona daquela falei Jesus me ajuda e a mãe da irmã Debra ao invés de gritar e se desesperar estava lendo um livro eu disse enlouqueceu a irmã linda enlouqueceu o óculos assim na pão do nariz e o negócio se voltava demora um pouquinho ela solta o cinto irmão fica em pé no meio da aeronave disse gente calma nós temos um profeta em nosso meio e eu olhei para trás e procurei ele também meu Deus irmão aí eu que estava com uma cara parecia que tinha visto saci pererê eu disse a voz deu uma falhada no meio temos um profeta em nosso meio calma gente e aí irmão tive que entrar em ação contra a minha vontade e Deus foi tão bondoso que não me deixou passar vergonha era para pousarmos em cima de um aeroporto na cidade de montes dourados em cima de uma montanha e o voo foi desviado para o Macapá no Amapá chegamos lá no meio dessa tempestade e o piloto ainda disse assim vamos tentar chegar o combustível é pouco eu falei não é não vocês não tem vocês não tem noção está pensando que foi fácil para Moisés olhar para o faraó e falar vai deixar o povo sair não Arão estende a gente olha como se ele irmão aquilo foi tremendo Arão será que eu ponho será que eu não ponho a vara será que eu ponho a vara será que isso não aconteceu irmão o negócio foi tenso e aí meu irmão pousamos quando o avião tocou o solo aqueles coqueiros lá do aeroporto faziam voltavam no chão digo graças a Deus aí irmão desceu todo mundo e o povo desceu todo mundo ficou todo mundo ali no sagão do aeroporto daqui a pouco o piloto disse assim gente eu me lembrei de uma aeronave que aconteceu agora no Paraguai né até a frente do avião saiu agora semana passada aqui entre Brasil não foi é isso acontece e aí irmão sabe o que aconteceu o piloto disse assim gente tem um voo da TAM que sai aí sete horas da manhã quem se responsabilizar com a passagem fica por aqui e assume outra eu digo falei minha irmã e daí tem grana aí meu filho estamos zerados falei e agora não sei vamos ficar aqui um pouco vamos esperar para ver aí o piloto disse assim o negócio é o seguinte gente eu tenho que voltar a maioria dos passageiros são de montes dourados eu tenho que voltar tenho ordem para voltar agora eu por dentro disse não baixei a cabeça a irmã Olinda pastor nós só vamos se Deus autorizar o avião cai ou não cai irmão eu falei Jesus por que que eu nasci irmão diante de todo mundo ela chegou para mim e pergunta o avião cai ou não cai e o povo ficou olhando para mim assim para saber se o avião cai ou não caía eu baixei a cabeça meu irmão e falei me ajuda Deus e o Senhor me deu uma visão e eu vi um cavalinho vermelho que eu arava terra ali em Goiwerê nos anos 80 na perna do algodão digo Deus eu quero saber se o avião cai isso me mostra eu arando terra aos 7 anos de idade o que que é isso Deus ele disse meu servo o que que você está fazendo eu falei eu estou segurando num arado ele disse aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus se esse é o arado é nesse que vocês vão chegar até o final aí eu me alegrei e disse gente o Senhor manda dizer que é para todo mundo entrar na aeronave e o avião não vai cair quando eu vi a Olinda já estava lá dentro do avião sobe gente eu sei que estava amanhecendo o dia e nós no meio de uma outra tempestade pousamos em montes dourados e o nome do Senhor foi glorificado vai chegar dias na tua vida irmão que você vai ser colocado à prova e você precisa se virar você precisa ser vivo na tua relação com Deus para não passar vergonha para não ser envergonhado isso é reino de Deus olha pastor Gil se o Senhor não quiser me trazer mais aqui não tem problema nenhum mas uma coisa eu vou dizer para esse povo aqui irmão eu vivo o que eu prego eu não posso pregar milagres e não viver milagres eu não posso dizer que eu estou vendo coisas e você não enxerga coisas eu não posso dizer que Deus me usa e não pode usar mais ninguém isso é muito raso isso é muito técnico isso é muito isso é muito humano isso é muito joguinho isso é muito tentar acertar para ver se dá ou se não dá é jogar ao léu para saber se flui eu preciso ter certeza de que aquilo que eu estou falando aqui esta noite irmão vai ter validade na tua vida amanhã eu quero saber se daqui mais alguns anos eu vou encontrar alguém por aí mais velho talvez dizendo pastor só lembra daquele dia eu disse qual lá na igreja do pastor Gil sim eu fui desafiado a crer entrei no desafio pastor e Deus mudou a minha história Deus mudou a minha vida minha casa e minha família não se entregue irmão lute creia no sobrenatural de Deus hoje está muito fácil irmão tudo o que você quer as mídias sociais te dá todas as informações que você precisa você tem nas mídias sociais se você fosse carnal você ficaria em casa hoje ligaria sua televisão acessaria as mídias sociais e buscaria ao vivo em tempo real o melhor pregador do mundo hoje e você assistiria o melhor pregador do planeta terra hoje da sala da tua casa sem ter que se maquiar sem ter que pechar o cabelo mas não é isso o que Deus quer o que Deus quer é o que você fez saiu da tua casa e veio aqui sentir o calor do irmão que está do teu lado sentir as emoções de um culto ao vivo sentir a alegria de congregar de sair daqui de lanchar e dar um abraço em seu irmão é isso que nós não podemos perder a pandemia eu fui no Paraguai esses dias pôr um pneu nos carros no meu carro cheguei na loja de um irmão de uma igreja que está lá ele tem uma empresa grande e é pastor de uma igreja um grande empresário no campo de pneus e rodas e eu fui lá e no nosso diálogo eu perguntei pastor como é que o senhor enxergou o pós-pandemia no campo de igreja ele disse assim duas coisas primeiro o povo não quer vir mais para a igreja porque durante a pandemia o senhor visitou sua casa na sua própria casa cada um tornou-se pastor da sua família passou a dar ceia para os seus próprios filhos e percebeu que ele não precisava mais de um conselho de um presbítero de uma diretoria e ele percebeu que se ele quisesse ele pudesse ele poderia ser independente e viver dentro da sua própria casa sem ter que sair de lá para congregar mas o dia que ele resolveu congregar ele assentou no banco da igreja e veio o pastor com aquela mensagem de cajado puta de vida quem você pensa que é estava olhando no teu pecado aí você diz assim peraí eu estava congregando na minha casa não tinha ninguém para botar o dedo no meu nariz primeiro o culto que eu vou na igreja lá tem o pastor dando o sermão eu não volto mais na igreja a igreja pós pandemia está correndo um risco terrível de não permanecer na graça de Deus não quer ser submissa irmãos em nossa igreja recente uma mulher com vários maridos resolveu sair da igreja porque o pastor disse que ter três maridos é errado eu vou para a igreja ouvir a palavra de Deus para ter paz do meu espírito e ouço uma mensagem de retaliação você não pode mais dizer que droga é pecado você não pode mais dizer que adultério é pecado você não pode mais dizer que falar mal do irmão é pecado e se porventura a mensagem coincidir com a deficiência de um irmão negativo essa mensagem foi ensaiada essa mensagem foi para mim ah mas foi o pastor sabia do meu problema essa mensagem foi para mim não volto mais nessa igreja ora virou minha liberdade olha aí eu estou sendo envergonhado olha merecia ter um processo por calúnia e difamação estamos correndo o risco de perdermos a essência de Deus nas nossas vidas leia a palavra de Deus irmão a sua casa nunca vai ser melhor do que a igreja igreja é um local onde se recebe e leva para tua casa para desfrutar lá da paz que você recebe aqui do ensinamento que você recebe aqui da comunhão que você recebe aqui é aqui a sua casa é a sua casa e não a igreja é o templo o tabernáculo de Deus venha para a igreja não dê se te está na igreja é aqui que Deus vai te abençoar amém meu irmão amém meu irmão eu quero convidar você para ficar em pé comigo por favor agora enquanto o pastor Gil que já deve ter recebido de Deus um louvor de adoração eu quero que você olhe para mim agora por favor pastor aquele não recebeu um novo coração do pai é possível duvido se na tua casa o microfone ia cair peço os teus olhos hoje pela manhã eu falava sobre a possibilidade de você se tornar um super herói né irmão a minha esposa disse eu acho que você está virando um incrível Hulk eu disse porque a sua camisa está se partindo ao meio convido-se na tua casa tem isso é só aqui na igreja irmão que você vai viver as grandes emoções da fé venha para a igreja de Deus venha busque a presença de Deus e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida não deixe que nada roube a sua atenção ache Deus aí encontre o Espírito Santo agora e diga para ele Espírito Santo use a minha boca por favor o o o o o o o o o Amém.